Para o que você está fazendo agora, espera só um pouquinho, assista esse vídeo até o final, porque a espiritualidade fala com você no dia de hoje. Eu quero te trazer essa mensagem, para te trazer uma palavra de esperança, uma palavra de alerta, ou até mesmo uma palavra de conforto, de alegria, de que os caminhos vão mudar e o que você precisa fazer para isso acontecer. Então, já aproveita, deixa seu like, curta, comente, compartilha esse vídeo com alguém, se inscreva, isso é muito importante, aqui no nosso canal, tá certo? Vamos lá então, porque eu trago uma mensagem para você, nesse dia de hoje, é uma mensagem espiritual. E olha, mudanças vão acontecer nesses próximos dias. Aqui está dizendo que uma grande movimentação na sua vida está te trazendo muita ansiedade. Então, as coisas estão mudando muito rápidas para você. As transformações você não está conseguindo acompanhar, não é verdade? Aqui está dizendo que se você espera uma promoção, se você espera ser promovido no seu trabalho, ou até mesmo encontrar uma oportunidade de negócio ou de trabalho, essa oportunidade chega para você nesses próximos dias. Aproveite esse momento, inclusive, se você já está empregado, você pode fazer uma viagem a negócios e isso vai te abrir uma oportunidade para promoção. Algumas pessoas que também pararam aqui para ver esse vídeo, está esperando o nascimento de uma criança. Boas energias virão desse nascimento. É como se fosse uma renovação e, inclusive, estão me falando aqui agora que essa criança pode ser uma porta aberta para uma reconciliação, seja familiar ou até mesmo ali um relacionamento, não é verdade? Olha, se você passar nesses próximos dias por alguma provação, se você tiver algum tipo de dificuldade ou até mesmo algum tipo de tristeza, seja no seu relacionamento amoroso ou seja na sua vida pessoal, a espiritualidade te diz que isso será de curta duração. Então, você não precisa voltar aqui para o seu íntimo achando que isso vai perdurar, que isso vai modificar completamente a sua vida e vai ter um longo caminho. Não vai, não. Vai durar pouco, tá? É como se isso fosse aqui um sofrimento por causa de um trauma que você teve no passado. É como se fosse um tipo de remorso. Sabe por que você vai achar que essa tristeza e esse momento de provação vai durar para sempre? Porque você vai ter um momento onde essa tristeza vai puxar ali um pequeno remorso. E esse remorso vai trazer para você uma lembrança lá do passado. A espiritualidade só diz para você que não é para você perder a sua fé, porque esse momento vai ser pequenininho e você vai sair dessa situação muito mais melhor do que você está hoje. Você vai sair mil vezes mais restabelecida, reestabelecido do que você está hoje. E se isso for uma traição, se uma pessoa for hipócrita com você, trair a sua vida amorosa, trair a sua amizade, trair aquilo que você já fez no campo de trabalho para ela ou para ele, você pode ter certeza que a espiritualidade vai cobrar. Por quê? Porque plantar é opcional, mas a colheita é obrigatória, não é verdade? Então, se essas situações acontecerem com você e você passar por esse momento de tristeza, por esse momento de remorso, onde você vai remoer coisas do passado, tenho certeza, não vai durar para sempre, tá certo? Essa foi a nossa mensagem do dia de hoje. Espero de coração que você tenha gostado. Curta, deixe o seu like, compartilhe, comente e se inscreva. Quero uma orientação espiritual comigo, é só você encaminhar a mensagem. Os meus contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. Fica com Deus e até a nossa próxima tiragem. Paz e luz! Fica com Deus e luz!